Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer recebeu hoje de manhã a bancada paulista do Congresso Nacional. Na pauta, as mudanças propostas para a Previdência Social. A reunião aconteceu durante um café da manhã no Palácio do Jaburu. Com a votação dos destaques concluída ontem na Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, o texto segue agora para o plenário. E o governo vem trabalhando para conseguir os 308 votos necessários para a reforma da Previdência. Durante a reunião no Jaburu, o presidente prometeu trabalhar para conscientizar os brasileiros sobre a importância e necessidade das mudanças na Previdência e na redução do déficit público. Temer disse que pretende deixar um legado para o país, entre eles, algumas mudanças já aprovadas como teto para gastos públicos e a reforma do ensino médio. Para o presidente, a tarefa de fazer reformas é complicada, mas o resultado trará benefícios para o país. Esta é uma tarefa difícil, eu reconheço e ousada. Nós poderíamos, muito comodamente, nos instalarmos lá na presidência e dizer bom, vou desfrutar aqui da presidência, vou gastar à vontade. Ao contrário, o que fizemos foi um teto de gastos públicos. Hoje é até aprovado por todo o país. Vou dar mais um exemplo aqui, me permitam aproveitar a presença de vocês. A reforma do ensino médio, fizemos a reforma trabalhista e agora estamos caminhando para a reforma financiária. São gestos usados, mas que vão produzir efeitos muito benéficos para o futuro. Neste ano, ainda há umas certas incompreensões. Vocês verão como no começo do ano que vem, haverá compreensão do que foi feito neste período e daí todos desfrutarão. O presidente Michel Temer assinou hoje um decreto para a modernização do marco regulatório dos portos. Para Temer, além da segurança jurídica para atrair investimentos, o decreto vai incentivar a criação de postos de trabalho no país. O momento brasileiro exige ousadia. Ousadia para avançar, como estamos avançando aqui. E outra palavra-chave, penso eu, que pode presidir esta reunião é exatamente as palavras. Segurança jurídica. Ninguém investe se não tiver segurança jurídica. E o que este decreto faz é, precisamente, conferir segurança jurídica aos investidores do setor portuário. E, quando pensamos nos investimentos, nós pensamos na força do capital geradora do trabalho. Porque só tem sentido incentivar os investimentos, portanto, o capital, se ele produzir um efeito positivo para o país. E o efeito positivo é, precisamente, o combate ao desemprego. Ainda durante a cerimônia da regularização dos portos, o presidente Michel Temer reafirmou que o Brasil está retomando o crescimento econômico e defendeu a união do povo brasileiro para a superação da crise. Nós precisamos também pacificar o país. Nós precisamos ter mais tranquilidade no país. O país não pode ficar nesta posição de embate permanente brasileiro contra brasileiro. Ao contrário, a regra geral, conhecida nacional e internacionalmente, é exata e precisamente a cordialidade entre os brasileiros. É claro que há disputas, as mais variadas, mas jamais agressões de natureza verbal ou, muito menos, de natureza física. Hoje nós precisamos é isto. Eu peço aos senhores, estou aproveitando a presença de pessoas que podem reproduzir estas falas, estas informações, estas pregações. Eu estou aproveitando a presença dos parlamentares, sem dúvida, a todo momento me ouvem e a todo momento pregam, fazem esta pregação. Mas é preciso eliminar uma certa, se me permite a expressão livre, uma certa raivosidade que muitas vezes permeia a consciência nacional. Nós vamos ter paz, ter tranquilidade e saber que nada vai impedir que o Brasil continue a trabalhar. É por isso que nós estamos aqui hoje trabalhando e assinando este decreto para o crescimento do nosso país. O Senado Federal realiza a primeira audiência pública sobre a reforma trabalhista, na pauta, os contratos de trabalho. Na audiência conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, defendeu que a modernização das leis do trabalho é uma das formas de enfrentar o desemprego e a crise econômica. A única coisa que eu tenho clara é a seguinte, nós estamos em crise econômica, nós temos um desemprego de 14 milhões de trabalhadores, alguma coisa tem que ser feita. A fórmula de dar uma flexibilidade maior ao sistema protetivo como um todo, fez com que a inflação descesse de 20% para 7%, em 100 países. Portugal, Espanha, Alemanha, França e Itália. Ives Gandra se mostrou também a favor da autonomia das negociações coletivas. Você não tem negociação só para aumentar. Se houvesse negociação só para aumentar, daqui a 50 anos nós teríamos um salário de 50 mil para uma jornada de 5 horas semanais. Não existe, não há empresa, não há país que suporte uma coisa dessas. Então, para mim, sempre foi premissa que negociação coletiva é para acertar as condições de trabalho de acordo com a situação de tempo e lugar e de segmento. A reunião é preliminar e marca o início dos debates sobre o projeto da reforma trabalhista aqui no Senado Federal. E em apenas 4 dias de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta já recebeu 10 emendas. Se for aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, a reforma trabalhista seguirá ainda para análise em mais duas comissões, a de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Assuntos Sociais. O governo tem feito reuniões com a base aliada para evitar que senadores alterem o projeto já aprovado na Câmara, o que faria com que o texto voltasse para a nova análise dos deputados. A previsão é de que, até a próxima terça-feira, as discussões nas comissões do Senado estejam encerradas. E o governo pretende, com a reforma, modernizar a legislação para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho. Neste ano, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, completou 74 anos. Caiu pela metade os juros do rotativo, aquele pagamento mínimo do cartão de crédito. A queda foi verificada um mês após as mudanças nas regras do rotativo anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional. Em março, as taxas eram de 456,6% ao ano e baixaram para 233,9% ao ano em abril. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Pela norma anterior, o consumidor podia ficar indefinidamente no rotativo do cartão de crédito, pagando apenas o mínimo a cada fatura. A prática resultava no acúmulo da dívida com os juros mensais e aumentava a inadimplência. Com a alteração das regras em março, o consumidor passou a ter um limite para ficar no rotativo do cartão, que agora é de 30 dias. Passado esse prazo, a fatura deve ser paga à vista ou parcelada em até 24 vezes. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho